Medicina que pode curar qualquer tipo de doença que vocês não tem conhecimento. E antes de nós, povos indígenas, chegar, vocês virem para os nossos meios, nós curávamos, nós fazíamos os nossos rituais para poder curar as pessoas que estão enfermos, nós fazíamos as coisas boas. Então eu convido vocês de conhecer mais a natureza, conhecer mais a floresta, porque ali dentro tem vida, tem espírito, tem as medicina e tem tanta coisa boa que vocês não conhecem. Então por isso eu peço a vocês, nos ajude, cuida das nossas florestas. É isso que eu peço a vocês. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu não vou falar. Pessoal, floresta! Você vai acontecer? Eu não vou falar. Um dia a gente vai ser que eu. Eu não vou falar. Eu não vou falar. Obrigada.